A banda Lira da Mantiqueira, composta pelos professores e alunos do Centro Cultural, regida pelo maestro Juliano Marques Barreto, realizou a apresentação do Hino Nacional Brasileiro, momento que foram hasteadas as bandeiras nacional, do Estado e também do município. Após a explanação das autoridades, aconteceu a entrega do prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas, instituído por meio do Decreto Municipal nº 1674, de 16 de fevereiro de 2016. O objetivo desta iniciativa é destacar e valorizar as ações voltadas para a conservação, defesa ou divulgação do patrimônio cultural do município. Nesse ano, o reconhecimento foi para o historiador Bruno Pastre Máximo, formado pela Unicamp, especialista em museologia, mestre e doutorando em arqueologia, diretor da Divisão de Arqueologia do Museu Amazônico, Universidade Federal do Amazonas. Possui mais de 10 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais voltadas para pesquisas sobre arqueologia da África, Angola e Guiné-Bissau. Eu fico muito feliz porque esse prêmio representa muito para mim, representa o trabalho que eu me dediquei de coração mesmo. Acho que eu me dediquei 100% ao trabalho do patrimônio, tentei fazer o máximo que eu possível nos quase seis anos que eu estive junto com a prefeitura, trabalhando principalmente com quem eu acredito, as comunidades de Andradas, né? Trabalhando com os produtores de vinho, com os oleiros, artesãos, os pequenos produtores de café. São todos esses que, para mim, constroem Andradas, né? Constroem o patrimônio de Andradas. Eles são Andradas, né? É um legado dessas famílias que, pelo seu trabalho, perpetuam uma tradição, que é a tradição de Andradas, né? E, para mim, o poder público tem que reconhecer e trabalhar em prol desses interesses, né? Eu fico muito feliz porque, de alguma forma, eu acho que eu contribuí para esse trabalho. Planejou e executou diversas atividades voltadas para o patrimônio cultural do município, e, levando assim, a pontuação do ICMS Cultural de Andradas. Participou da descoberta e registro de três sítios arqueológicos, junto ao IFAM. Elaboração do plano museológico do Museu do Vinho de Andradas. Digitalização completa de todos os jornais históricos presentes no Fórum de Andradas e criação de um site para pesquisa. Criação do documentário sobre os 50 anos da Festa do Vinho. Contribuiu um pouco, né? A gente sabe que Andradas ainda tem um potencial imenso. Andradas tem muito para ser feito, mas eu acho que o começo foi feito, né? Hoje nós temos um setor minimamente estruturado, de cultura, já um diferencial no estado de Minas. Nós temos um planejamento de 10 anos, né? Com as metas, as etapas para serem feitas. Eu acho que isso indica que há uma continuidade no trabalho, que é o principal, né? Que o trabalho continuará e não acabou, né? Para a prefeita de Andradas, é uma honra poder contar no aniversário da cidade com o vice-governador e com o secretário adjunto de desenvolvimento econômico, Fernando Passalho, para poder estreitar ainda mais os laços de Andradas com o governo mineiro. E a gente fica muito feliz de estar aqui novamente. E mais ainda, de ter a presença do vice-governador, um convite que nós tivemos fazendo a ele, e o secretário adjunto de desenvolvimento, né? Tudo isso, a gente espera que traga, assim, um bom relacionamento com o governo de Minas, que já acontece naturalmente, para que num futuro próximo, quem sabe, as nossas demandas sejam atendidas. Mas, independente disso, receber o vice-governador aqui conosco, é motivo de muita alegria e muito orgulho para Andradas. E eu espero estar falando em nome de todos os andradenses, com certeza. Essa é uma visita que me dá muita alegria pessoal, porque eu tenho muita ligação pessoal com Andradas, mas a razão fundamental foi trazer o nosso secretário de desenvolvimento econômico, porque Minas Gerais está recebendo, a despeito da pandemia, um fluxo muito grande de investimentos. Então, a gente quer incluir Andradas e a região como destinatário desses projetos que estão vindo para Minas, em função de que Minas tem muito potencial, né? Então, a gente quer incluir Andradas e toda a região dentro desse fluxo de investimento que está vindo para Minas Gerais. Na solenidade, também foi entregue a prefeita Margot Pioli o Guia Municipal da Liberdade Econômica, produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Mineira dos Municípios. O documento tem por objetivo nortear os 853 municípios mineiros quanto à implementação dos princípios da liberdade econômica, transformando Minas Gerais no estado mais livre para se empreender no Brasil. E hoje é com muita honra que estamos aqui participando dessa solenidade e podendo trazer também para a prefeita o Guia Municipal da Liberdade Econômica, um documento que vai realmente mudar e trazer ainda mais desenvolvimento para Andradas. Esse documento simplifica, desburocratiza e coloca Andradas nessa vitrine mundial para a atração de investimentos. Espero voltar aqui para a assinatura do decreto e que o município possa colher os frutos, com geração de emprego e renda para todos os estaduais. Andradas sempre primou por ter pessoas, grandes empreendedores. Basta ver as nossas empresas, né, dos vários segmentos. O andradense, ele tem essa força. E com essa possibilidade de a gente antecipar as ações, desburocratizar, a gente tem certeza que nós continuaremos trabalhando para que Andradas continue se desenvolvendo como andradense, pessoa sempre batalhadora e empreendedora. Junto com a prefeitura, junto com a prefeita Margot, sugerindo aqui a adoção de uma série de medidas para facilitar um pouco a vida do empreendedor, desburocratizar um pouco a vida do empreendedor e dentre outras ações. E Andradas tem todas as condições para ser uma ótima localização para qualquer tipo de investimento. A ideia é que nós temos a União fazendo um projeto de desburocratização muito forte. O Estado está fazendo a parte dele também com diversas entregas e revogar, simplificação. E quando o município também se alinha a esse movimento, com certeza os frutos vêm naturalmente. E nós colocamos o poder estadual, o poder executivo estadual, à disposição do município para construirmos juntos soluções para a cidade. Legenda Adriana Zanotto